Eu esqueço que tua presença me enxerguei Faço tudo, mas vem novamente Eu me enxerguei, me enxerguei Mas peço que tua presença me enxerguei E se eu passar pelo fogo, cantei Na tua mudança de bola, eu me enxerguei Longe dos santos, dos santos Eu não sei mais entender E se eu passar pelo fogo, cantei Na tua mudança de bola, eu me enxerguei Longe dos santos, dos santos Eu não sei mais entender E se eu passar pelo fogo, cantei 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 Só pelos santos, dos santos Eu não sei mais entender E se eu passar pelo fogo, cantei E se eu passar pelo fogo Eu não sei mais entender O cabeça das verdades E ele sinto Amém 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 E já ficou Santo dos Santos Em outro lugar Me sai ver E onde estiver Dá pra ver a glória A glória de Deus Que já me for Santo dos céus E hoje De mim que eu somentei E hoje em dia E hoje em dia E hoje em dia A glória de Deus E hoje em dia E hoje em dia Vão para a glória Sou... 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 Jesus, eu vou te dizer Sou... 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 Santo, 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 Senhor, Santo, Santo. Obrigado Senhor Porque o Senhor não desiste de nós Obrigado Senhor Mesmo com nossos pecados Com nossas espadas O Senhor não desiste de nós Nos leva de volta a Deus Ter uma atividade com o dia Nos leva de volta a Deus